Compositor, violonista, foi ele que sugeriu, escolheu as cores verde e rosa da Mangueira. E temos também Nelson de Marcos, Nelson Sargento, compositor, artista plástico, cantor, integrante da velha guarda da Mangueira. Nós vamos fazer aí, tive sim, agoniza mais do amor. Tive sim, outro grande amor antes do meu, tive sim, o que me sonhava eram os meus sonhos, E assim, íamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre ouvia alegria, eu vivia tão contente, como contente ao teu lado, escolhe, te vizinho. Mas comparar com o teu amor, seria um fim. Vou calmar, pois não pretendo amor te magoar. Pois não pretendo amor te magoar. Pois não pretendo amor te magoar. Eu tive sim, outro grande amor antes do teu, eu tive sim, O que me sonhava eram os meus sonhos, e assim, E aí, vamos vivendo em paz. Nosso lar, em nosso lar sempre ouvia alegria, Eu vivia tão contente, como contente ao teu lado, estou. Tive sim Mas comparar com teu amor Seria o que eu vou calar Pois não pretendo amor te magoar Ai, 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 ai Pois não pretendo amor te magoar Ai, 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 ai Pois não pretendo amor te magoar Obrigado, muito obrigado